Vamos ver como ficou a audiência das séries transmitidas na sexta-feira, dia 25 de dezembro. O último episódio da série Chochukuluk subiu em todas as categorias e a finalização dessa produção foi com uma audiência que ela manteve durante sua exibição. A série Crack mantém uma audiência mais ou menos nas categorias Total e AB e tem uma pontuação acima de 4 pontos na categoria ABC1. A série Hard Eye subiu em todas as categorias e apesar de ter uma baixa audiência na categoria AB, nas categorias Total e ABC1, a produção mantém uma boa audiência. Por isso, ela continua com uma classificação estável. A série Ramo mantém uma boa audiência e nessa semana a série subiu em todas as categorias. A série Kimseo da mantém a audiência alta em todas as categorias e apesar de uma pequena queda em duas categorias, a série continua sendo uma das produções mais assistidas na Turquia. A série Diária Emanet termina a semana com a audiência equilibrada. Lembrando que para os padrões do Canal 7, essa pontuação está ótima. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!